Israel aceitou o plano de paz de Biden, diz o assessor de Netanyahu em entrevista. O assessor-chefe de relações exteriores do Benjamin Netanyahu, Ophir Falck, confirmou nesse domingo que Israel aceitou os termos gerais de um acordo para interromper a guerra na faixa de Gaza proposta pelo presidente dos Estados Unidos, Mr. Joe Biden. Em entrevista ao jornal britânico The Sunday Times, Falck disse que a proposta de Biden, abre aspas, não é um bom acordo, mas queríamos muito libertar os reféns, todos os reféns, e por isso aceitamos. Irmãos, os caras não querem parar, não querem parar a chacina de forma alguma, né? E continua, muitos detalhes precisam ser acertados, e nada mudou em relação às exigências israelenses de que os reféns devem ser soltos e que o Hamas deve ser destruído como uma organização terrorista genocida. Meu Deus! Afirmou Falck, que repetiu que não haverá cessar fogo permanente até que todos os nossos objetivos sejam atingidos. A proposta de Biden, que o presidente americano anunciou na última sexta-feira, prevê três fases até que a guerra seja encerrada. Na primeira, haveria um cessar-fogo completo por seis semanas. Israel retiraria todas as tropas das áreas habitadas da faixa de Gaza e reféns sequestrados pelo Hamas nos ataques do dia 7 de setembro seriam libertos em troca de soltura de centenas de prisioneiros palestinos. Ao mesmo tempo, passaria a haver um fluxo de 600 caminhões de ajuda humanitária entrando em Gaza por dia, de acordo com Biden. Na segunda fase, o Hamas e Israel negociariam um fim permanente para a guerra e o cessar-fogo continuaria em vigor durante essas negociações. Esse ponto contraria aquele que tem sido o principal mantra do Netanyahu e da cúpula do gabinete de guerra israelense desde o início do conflito, de que a guerra só vai terminar com a destruição completa do Hamas e com a erradicação de seu controle político e militar sobre a faixa de Gaza. O que a gente sabe que o que Israel quer é a faixa de Gaza para si, para o território. Por quê? Porque tem uma faixa gigantesca para o mar. Não exatamente para o mar, né? Mar para a água. Não dá... É, dá para o mar, não dá em nenhum oceano, é isso que eu quis dizer, né? Ah, deu muita ideia. Com efeito, horas depois do discurso de Biden, o gabinete de Netanyahu disse em uma publicação no X, sim, por algum motivo isso está virando canal oficial das autoridades, né? Que a proposta, abre aspas, permite que Israel prossiga com a guerra até que todos os seus objetivos sejam atingidos, incluindo a destruição das capacidades governamentais e militares do Hamas. Lembrar que o Hamas é o único órgão, né, que sobrou na Palestina. Então, ele se mantém também como, hoje, como resistência sobre o que restou do governo palestino. Então, o Hamas não é só terrorismo. Então, tem toda uma estrutura ali. E vamos lembrar que foi financiado pelo próprio Estado de Israel. Em uma aparente contradição dos termos divulgados pelo presidente americano. Ou seja, então o Biden fala uma coisa, o gabinete de Netanyahu chega no Twitter e diz outra. O plano prevê que Israel reconstrua o território palestino. Já na terceira fase, eu vou falar dela agora, consiste em um plano de reconstrução do território palestino. A proposta já foi entregue ao Hamas pelo Qatar, disse a Casa Branca. Em comunicado, a facção afirmou que vê o plano de forma positiva. Na verdade, esse plano apresentado pelo Biden é quase idêntico ao apresentado pelo Hamas desde o começo do conflito. Ao longo dos últimos meses, uma série de propostas de cessar fogo mediada pelos Estados Unidos, Qatar e Egito não tiveram sucesso. Em fevereiro, Biden chegou a dizer que Israel havia concordado com uma pausa nos ataques pelo mês do Ramadã, que é considerado sagrado para os muçulmanos. Mas não houve interrupção dos bombardeios em Gaza. No discurso em que apresentou o acordo, Biden disse que as negociações levariam a um dia seguinte para a faixa de Gaza sem o Hamas no poder. Mas não está claro como isso seria possível. Depois de meses de bombardeios e mais de 36 mil palestinos mortos em Gaza, o Hamas não dá sinais de que perdeu a coesão e a capacidade de agir como grupo. A facção terrorista foi responsável pelos ataques contra Israel em 7 de outubro, que deixaram 1.200 mortos e serviram de estopim para o conflito atual. O governo Netanyahu, que chegou ao poder dessa vez graças à coalizão mais à direita da história do país, sofre pressão de partidos extremistas, que disseram que abandonarão o governo se um acordo que poupe o Hamas for aceito. No domingo, Qatar condenou a decisão do parlamento israelense da última quarta-feira de iniciar a tramitação de uma lei que classifica a agência da ONU para refugiados palestinos, a UNRWA, como uma organização terrorista. Sim, é esse o nível do debate no parlamento israelense. Eles querem transformar uma agência da ONU para refugiados como terroristas. E aí, irmão, Israel vai declarar a guerra à ONU daqui a pouco, né? Tel Aviv acusou o braço das Nações Unidas, essa UNRWA, que atua em Gaza e na Cisjordânia, de ter ligação com Hamas e com os ataques de 7 de setembro, o que levou uma série de países ocidentais a suspender seu financiamento da agência. Em abril, uma série de investigações independentes apontou que Israel não produziu provas para sustentar a acusação. E aí, irmão, Israel vai declarar a guerra à ONU para refugiados palestinos. E aí, irmão, Israel vai declarar a guerra à ONU para refugiados palestinos. E aí, irmão, Israel vai declarar a guerra à ONU para refugiados palestinos. E aí, irmão, Israel vai declarar a guerra à ONU para refugiados palestinos.